BDT PX Centurion vs Arex Rex Delta. E agora, José? Olá pessoal, Felipe, canal Bojuta Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e... Bom, hoje o comparativo entre a Rex Delta e a BDT PX Centurion, tá? E o que provavelmente vai me levar a decisão de escolher entre uma ou outra pro meu porte de trânsito. E qual das duas vai deixar a minha coleção, vamos dizer assim, o meu acervo, tá? Adoraria poder ficar com todas as pistolas do mundo, mas infelizmente a grana não deixa. E o objetivo aqui era tentar manter a mesma plataforma para todas as... para tudo, né? Para porte, para defesa, para esporte. E, bom, não sei ainda se eu vou conseguir fazer isso ou não. Estou testando os equipamentos que chegaram para saber com qual deles eu vou ficar. E, claro, que se eu puder ficar com todos eu vou tentar, óbvio, né? Mas, enfim, a situação agora não está deixando muito, mas vamos lá. Para a gente começar, as duas pistolas estão aqui, ó, sinalizadas com flag de segurança, tá? Estão ambas vazias. Aqui, ó, carregadores vazios. Aqui, ó, vazia, tá? O flag até já caiu. Aqui é a mesmíssima coisa, tá? Vazia, fria, tá? Não tem nenhuma munição nem perto daqui. Eu vou retirar os flags só para poder facilitar a comparação, para poder fechar as pistolas e facilitar a comparação, tá? Não tem munições nem perto daqui. E lembrando que a gente aqui não vende nada, não oferece nada. As pistolas são minhas. Estamos num local seguro, controlados. Não tem ninguém nem perto daqui. Não há risco nenhum nisso aqui. E esse é um vídeo de mera opinião, tá? Não vem do nada, não ofereço nada, não indico nada, tá? É só a minha opinião com relação aos meus equipamentos. É uma coisa que eu fiz, tá? Vou fechar as pistolas aqui, ó. Fria, aqui, fechar a pistola aqui. E fria, fechar a pistola aqui. E vamos lá. Qual que é o objetivo da APX Centurion? Porte velado, tá? Ela é menor do que a Full, que eu gosto tanto? Sim. A empunhadura dela é igual a da Full, que eu gosto tanto? Não. E esse é um ponto que vai pesar negativamente sobre a escolha, tá? A questão da desmontagem, limpeza, enfim, isso é irrelevante porque, cara, eu tenho outras pistolas aqui que também são diferentes e, velho, fácil, difícil, isso é irrelevante. Quando vai fazer a montagem, vai fazer a montagem e acabou, tá? A questão do tamanho dela, tá? Comparando a Delta com a APX. Quando você coloca ambas em pé aqui, ó, na tala, a Delta é um tantinho mais baixa. Quando eu coloco aqui, ó, ela é aqui, deixa eu só alinhar, aqui, ó, ela é um tantinho mais baixa. Pouca coisa, mas ela é. E isso é porque o frame dela é um pouquinho mais baixo, tá? A questão de tamanho, de comprimento, aqui, ó, vamos colocar de ladinho aqui, ó, de comprimento, a Delta é um tantinho maior, tá? Ela tá, basicamente, entre a Full e a Centurion, tá? Isso dá um pouquinho mais de precisão com relação ao tamanho do cano dela, tá? Só que o fato dela ser um pouquinho mais baixa e, por consequência, aqui, ó, quando você põe ela aqui, ó, quando você põe ela aqui em pé, ó, a, aqui, a tala ser, aqui, ó, aqui, ó. A tala ser um tantinho menor, tá? Isso facilita um pouco mais, aqui, ó, a tala ser um pouquinho menor, isso acaba facilitando um pouco da vilabilidade. Isso seria um problema, esse meio centímetro a mais? Não, não seria um problema. Eu escolheria a APX por causa disso. O que tava me fazendo pensar a respeito é a questão da espessura dela, ó, tá? O mesmo motivo que me fez escolher a Glock, me fez deixar de portar a Glock pra portar a Rex Delta, tá? É o motivo que, talvez, me faça manter a Delta ao invés da APX, tá? Ó, que é esse, esse coisa dela ser mais quadrada, dela ser maior e bem mais quadrada. Repara que a parte de cima aqui do ferrolho é bem maior. A espessura aqui na tala é, não é muita coisa de diferença, mas aqui em cima, ó, ela é maior, o que atrapalha um pouquinho na questão da velabilidade. Ah, Felipe, mas você comprou mais a plataforma, não sei o que, mantém as duas, tal, não sei o que, pra ver lá, é mais fácil, tal. É, sim, só que tem outro detalhe. O peso da Delta é menor, tá? E quando eu comparo, deixa eu pegar aqui, tá aqui, ó, a Full, tá? Que, ó, aqui também tá vazia, tá, ó, sem munição, sem nada, vou ter carregador vazio, não tem nem munição esperta aqui, continua, não tem, tá? Quando eu comparo, a diferença de tamanho, aqui, ó, entre a Full e a Centurion é pequena, tá? Na questão da altura é pequena. E quando eu comparo com o comprimento e o tamanho da tala da Delta, aqui, aqui, ó, ó, é pouca diferença no comprimento, tá? A tala, sim, dá uma diferença razoável, mas, assim, ó, se eu vou perder a questão da capacidade da tala, tá? Ainda que ela seja mais fina, como é a Delta, pode não valer a pena eu ter uma pistola que é cara, né, mais cara, E, sendo que eu poderia, talvez, portar essa daqui, tendo a mesma perda de velabilidade da, da APX Centurion, tá? Lembrando que eu sou um cara grande, não tenho barriga e tenho facilidade extrema de velar esta pistola aqui, tá? Vou conseguir velar essa daqui, a Full, com a mesma capacidade? Não sei, talvez não, tá? Essa aqui se compararia, talvez, mais com a TS9, depois eu faço um comparativo a respeito, mas a questão da velabilidade da TS9, pra mim, é horrível, tá? Porque ela é quadrada, ela é grande, ela é desconfortável pra portar. Essa pistola eu ainda não portei, então eu ainda não sei dizer, não tenho essa, essa, essa confirmação. Mas, quando eu for fazer o porte dessa pistola, eu vou levar em conta peso, que dá a APX é maior, vou levar em conta a questão do tamanho do ferrolho aqui, tá? De ele ser mais ergonômico e mais fácil de velar. E vou levar em questão o conforto da questão da portabilidade dela, tá? Acho interessante ter a mesma questão de gatilho e tudo mais pra tudo? Acho, tá? Esse é o grande ponto que pesa na escolha da Beretta APX. Mas, talvez, isso, em termos de segurança e velabilidade, talvez, eu acabe mantendo a Delta, tá? Bom, quem acompanhar o canal aí, um pouco mais de tempo, talvez, vai chegar comigo a essa conclusão e vai concordar, vai discordar, vai ficar puto comigo, mas, sei lá. Ó, vamos lá, a gente vai comentando a respeito e aí eu vou pedir a opinião de vocês, né? Mantenha a Delta ou troca pela Beretta, pela Centurion? Deixa nos comentários aí, que, como diz a Bárbara, deixa nos comentários que eu quero saber, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like pra nós. Curte e compartilha. Não se esqueça de compartilhar e comentar esse vídeo. Um grande abraço a todos e até mais.